João, o grande tema de 2023 foi a dinâmica do preço dos ativos atrelado à curva de juros americano. Como você vê isso em 2024? Olha, em 2023, essa dinâmica foi muito volátil, obviamente, mas com uma tendência de abertura dessa curva americana, que obviamente impactou os ativos de maneira geral. Para 2024, o que a gente vê é uma discussão ao contrário. Ao invés de até onde o Fed vai levar os juros, a discussão agora é sobre corte de juros. E qual a extensão desses cortes e como isso pode impactar os outros mercados. Perfeito, vamos entrar no detalhe nesse episódio. Vamos falar também como o Portfolio Solutions está enxergando para 2024 as alocações dos portfólios e a simetria de riscos dos mercados global e Brasil. Sejam bem-vindos ao Offshore Connection. Sejam muito bem-vindos ao Offshore Connection. Essa edição especial, a gente vai falar sobre o Outlook 2024, a visão do time de Portfolio Solutions. E para isso, é um episódio especial. Eu trouxe aqui, a gente vai falar sobre mercados globais e Brasil. Trouxe dois Portfolios Managers do nosso time, um global. Ricardo Costa, seja bem-vindo. Obrigado, Carol, é um prazer estar aqui com vocês. Ricardo, não é a primeira vez, bem-vindo de volta aqui. Ricardo agora está em Miami, está baseado em Miami. Muito bom ter você aqui, obrigada pela presença. José Tolipan, Portfolio Manager, Brasil Local. Ele também não é a primeira vez que ele está aqui, bem-vindo de novo. Obrigado, Carol, é um prazer estar aqui. E o Estrategista-Chefe, para conduzir também aqui junto comigo, essa discussão de Outlook 2024, vai falar de Brasil e global, de onde que eu de use. Sempre um prazer, Carol, Ricardo. Muito bom ter vocês aqui. Vamos para a aula de hoje. Vamos falar sobre Outlook 2024, a visão de Portfolio Solutions. João, você já deu um spoiler agora no início do episódio. Como você está enxergando 2024, política monetária, crescimento e inflação para 2024? Olha, Carol, acho que tem uma distinção muito grande da dinâmica de 2023 para 2024. A gente espera uma dinâmica bastante distinta. 2023, claro, teve muita volatilidade, mas a gente o que viu na média foi uma revisão bem importante, autista, para a PIB americana ao longo do ano. A gente começou o ano com o mercado esperando 0,3% de crescimento para o ano, uma discussão sobre recessão em função do aperto monetário. E a gente está terminando o ano com uma expectativa de crescimento de 2,4%. Então, muito maior. E isso foi acompanhado de revisões autistas também para a taxa de juros. O mercado no início do ano esperava que o FED fosse levar os juros ali para os 4,5% e a gente chegou nos 5,25% com 5,5%. Então, foi uma revisão também autista. Não foi isenta de volatilidade. Teve ali aquela falência dos bancos regionais em março, que gerou uma expectativa de recessão que não se concretizou e acabou voltando tudo. Então, foi um período de maior volatilidade, mas com a abertura de juros, inclusive também no terceiro trimestre, uma abertura forte de juros longos. Olhando para 2024, a gente espera que tenha um desaquecimento da economia americana. E aí o mercado está um pouco bifurcado. Tem aqueles que esperam um desaquecimento ordenado, onde a gente se encontra, e outros que acham que pode ter, de fato, até mesmo uma recessão leve. Não estou vendo ninguém com uma expectativa de recessão muito profunda. Mas, basicamente, é uma distinção que existe. Acho que muito vai passar pela dinâmica do mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho vai ter resiliência ou não face a esses choques, a esse aperto de condições financeiras que já houve na economia americana. A gente acredita que sim, que vai ter alguma resiliência, mas que tenha uma desaceleração à frente. Então, esse ano estamos com 2,5% contra os 2,4% do mercado. Para o ano que vem, temos 1,7% de crescimento do PIB americano. Parece muito, mas não é, porque, na verdade, 0,9% é só de carrego estatístico. Então, é o que está sendo carregado desse ano para o ano que vem. Então, o crescimento na margem é mais baixo, é abaixo do potencial, e implica uma alta moderada de desemprego, alguma desinflação adicional de salários, etc. Mas ainda vemos um crescimento. É claro que existe o risco, sim, de uma recessão, se for caso leve, em função, basicamente, desse aperto de condições financeiras, monetárias, e de algum aperto fiscal, muito pequeno, mas algum aperto fiscal para o ano que vem também. Mas a gente está com um cenário base de uma desaceleração ordenada. E também estamos vendo uma queda da inflação. Ela não é linear, mas ela vem acontecendo, já está bastante bem consolidada em termos de desinflação de bens. A gente está vendo já uma desinflação também de aluguéis em curso, e mesmo uma desinflação do núcleo de serviços, excluindo aluguéis. Então, isso vem acontecendo. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Não acreditamos em uma convergência no ano que vem, nem o mercado, de fato, acredita. Mas a gente trabalha com uma inflação do PCA para o ano que vem, na faixa de 2,5%. O PCA é o índice que o Fed persegue como meta de inflação. A meta é de 2, 2,5%, está se encaminhando para isso, mas ainda com um caminho a percorrer. Com isso tudo, a gente enxerga um Fed que irá fazer um processo de relaxamento, vai começar um processo de relaxamento monetário, diferente desse ano em que ele vinha apertando. Então, aí tem uma dinâmica que é oposta. A gente acredita que o primeiro corte de juros tende a vir no final do segundo trimestre, e a gente vê, basicamente, um corte por trimestre, o que significa cortar uma reunião sim e outra não. Então, seria um corte bastante suave, porque justamente não estamos trabalhando com recessão, e não estamos trabalhando ainda com convergência da inflação. Então, não teríamos as condições típicas para um corte mais agressivo de juros. Seria um corte suave apenas para responder à própria queda da inflação, para não ficar apertado em termos de juros reais por manter o juro nominal estável quando a inflação está caindo. Então, a gente vê uma queda gradual do juro nominal, da taxa de Fed Funds, para acompanhar essa queda gradual da inflação também, à medida em que a economia vai dando sinais de que está indo para onde o Fed quer. Perfeito. Então, análise ótima para a gente ver que o mercado, a narrativa é positiva, os mercados estão parecendo percorrer como o Fed se espera, dada a política monetária que ele vem atuando em 2023. E aí, vamos pegar esse gancho para como a gente, como reflete isso, Ricardinho, olhando você como alocador, como portfólio manager de portfólios globais. Como isso se reflete, se refletiu, destaca os principais pontos de atenção que tiveram em 2023, que foi um ano desafiador para alocação e para as classes de ativos em geral. E como é que você está vendo 2024 dentro dessa narrativa que o João colocou? Está ótimo. Legal, Carol. Acho que o João detalhou muito bem o cenário. Talvez até fazer um paralelo com o que o João falou e lembrar aqui o nosso ouvinte um pouco no nosso processo de investimento. Então, só lembrando aqui que a gente sempre traça alocações, estrutura os portfólios olhando o horizonte longo, entendendo que a gente esperar retornos dos ativos num prazo longo é bastante factível, tem alguma premissa disso. Agora, no curto prazo, a gente adota movimentos táticos, calibrando esses desvios das exposições que a gente quer ter de acordo com a nossa leitura de cenário, o que o mercado está precificando. Que são os comitês de investimentos internacionais que a gente faz todo mês. Exatamente. Então, todo mês a gente senta e reavalia isso. Então, esse cenário que o João falou, e acho só um parênteses aqui que é super importante relembrar, quando a gente olha um evento que aconteceu no passado, a gente costuma avaliar esse evento como muito mais fácil de se esperar, ou se traduzir, do que ele realmente era no início, antes desse evento acontecer. Então, só um exemplo disso, em dezembro de 2022, quando a gente estava sentando na mesa discutindo isso do ano passado, 80% dos economistas que colocam a projeção expectativa deles na Bloomberg falavam de recessão na economia americana. E como o João mencionou, não teve nem recessão, mas sim o contrário disso, no crescimento muito mais forte. Então, quer dizer, com base nisso, a gente entendia que no ano passado ia ser um ano um pouco mais difícil para se navegar esses ativos relacionados a crescimento. Então, exposição a crédito global, a bolsa global, e seria um ano um pouco mais favorável para a renda fixa. Então, era um pouco como a gente estava navegando. De novo, o mercado, o João já colocou aqui, que ele foi muito volátil ao longo do ano. Então, a gente teve incerteza dos bancos regionais, o juro cedeu, depois crescimento muito forte, incerteza fiscal. Então, teve muita volatilidade com base nisso. A gente foi navegando ao longo desse ano com um posicionamento um pouco mais defensivo nas carteiras, mas entendendo que tinha prêmio de risco, tinha retorno suficiente para a gente ter ainda alguma exposição a risco nos ativos. Então, a gente conseguiu capturar boa parte dessa performance ativa de risco, principalmente bolsa. Então, dito isso, a gente entende que o ano passado, a gente enxergou muito do que você falou. Então, era um ano com fundamentos mais desafiadores, a inflação não tinha dado sinais de uma desaceleração tão clara, o crescimento era uma dúvida muito grande, e a gente mal sabia onde ia parar esse juro americano. Agora, a gente começa 2024, olhando para o ano que vem, com o contrário. Então, a gente já vê um pico e uma suavização da inflação, já vê um Fed, que muito provavelmente parou, dá para se assumir isso, o João que parou de subir os juros. Próximo passo é discutir quando vai cortar, e um crescimento que deu muitos sinais claros de uma robustez, que deve continuar para o ano que vem. Por outro lado, o mercado dificilmente coloca algum almoço grátis aí, os preços incorporaram muito disso. Então, a gente vê uma bolsa americana que teve um aumento no preço, olhando uma variável de múltiplo, preço dividido pelo lucro acima da média histórica, que é super atípico nesse momento do ciclo econômico que a gente está. Desaceleração com juros altos normalmente deveria ter um preço sobre o lucro abaixo da média histórica. E spreads também muito comprimidos. Então, os ativos incorporaram esse cenário que a gente está falando. Então, a nossa visão ainda de um portfólio mais defensivo, ela permanece para o ano que vem. A gente tem privilegiado ativos que a gente chama de qualidade, que são, no caso de equities, de ações, empresas mais resilientes ao ciclo econômico, empresas que já têm uma geração de caixa consolidada há mais tempo, e, enfim, diversos outros fatores. E na parcela de renda fixa, a gente usa qualidade via instrumentos de alta qualidade de crédito, investment grade, empresas também mais consolidadas. E a gente tem feito um controle de vencimento, de duration, ainda evitando tomar muito risco nessa volatilidade, nessa oscilação de juros muito grande. Então, a gente ainda segue com uma posição, de novo, um pouco mais defensiva nesse contexto, mas a gente entende que, para a renda fixa, deve ser um ano de fundamentos muito melhores. Justamente por essa dinâmica muito mais benigna de inflação que a gente está vendo discurso dos bancos centrais um pouco mais amenos para esse nível de juros. E aí, só fazendo um paralelo, quando a gente, de novo, toma os nossos movimentos táticos, a gente olha os fundamentos de preço, a gente ainda vê um mercado incorporando corte de juros num ciclo muito menor do que foi na média histórica de ciclos de cortes. De novo, o João já colocou aqui do porquê, mas a gente entende que, se tiver algum movimento para onde o mercado vai, talvez ele pese um pouco mais nesse aumento de cortes pelo lado do Banco Central. Então, a gente acha que tem, sim, espaço para explorar na renda fixa nesse sentido de alocação. E outro ponto que também é bem favorável para a renda fixa versus outros ativos, é o carrego que a gente tem, naturalmente, da classe nesse cenário de juros altos, mas a dinâmica mais defensiva que ela passa a ter no momento que a inflação atinge um nível muito mais próximo da meta. Então, a gente acha que, num cenário que a atividade começa a se fragilizar um pouco mais, e a inflação já está bem próximo da meta, a gente enxerga muito mais probabilidade de corte de juros do que manutenção de juros. Então, o Banco Central dificilmente vai querer penalizar muito a atividade para trocar uma inflação de 2,5% para 2%. Então, ele vai calibrar um pouco mais esse peso. Por que isso é tão importante para a gente? A gente viu nos últimos dois anos uma dinâmica no asset allocation, na montagem dos nossos portfólios, que combinar renda fixa e renda variável não funcionou tão bem. Então, a sua renda fixa corrigiu no movimento de alta de juros e a renda variável também corrigiu na alta de juros. Agora, nesse contexto de que a inflação já está mais ancorada, o próximo passo do Banco Central vai ser corte de juros, se a gente enxergar alguma fragilidade na atividade que tende a penalizar ativos de renda variável, a sua renda fixa deve funcionar como um colchão. Porque, de novo, isso funcionou muito historicamente. Então, a gente volta a ver essa dinâmica entre renda fixa e renda variável. Exatamente. Então, isso deve ser uma normalização. Para o asset allocation, para o portfólio, é muito benéfico. Então, a gente segue ainda bastante construtivo na nossa alocação de portfólio, entendendo que essa dinâmica vai funcionar muito bem. E só um outro parênteses importante aqui, é que agora a gente vê uma dinâmica do mercado americano semelhante ao que a gente vê no Brasil. É de que você tomar pouco risco te traz ainda assim um retorno atrativo. Então, uma alocação de renda fixa vai te pagar 5% a 6% ao ano nominal, é mais ou menos o que o investment grade está te pagando em uma duration de até 7 anos. É um baita de um retorno pensando em dólares. Quando a gente olha um retorno projetado de Bolsa, é uma das métricas que funciona. Claro que tem diversas formas de avaliar isso, mas é olhar o carrego que a gente tem na Bolsa, que seria o lucro sobre o preço. Mais ou menos. Isso daria um retorno real da Bolsa. Fazendo essa métrica para o S&P, a gente tem um retorno esperado de mais ou menos 5% mais a inflação, retorno real para a Bolsa do que as empresas conseguem repassar aumento de custos. Então, se a gente olha para um lado, o S&P pagando 5% mais a inflação e a renda fixa de investment grade pagando 3,5% real, dois terços do retorno da Bolsa, mas com um terço do risco ou menos ainda, se a gente olhar sob uma ótica de volatilidade, a renda fixa parece super atrativa. Então, a gente tem privilegiado muito isso nas nossas alocações e a gente acha que esse tema, ano que vem, vai ser super importante. Então, esse é um ponto importante. Só para parar de falar e deixar depois o Tolipão falar um pouquinho do local, mas uma coisa que os investidores, eles negligenciaram muito esses últimos dois anos, mas é o risco de reinvestimento. A gente vê muito investidor indo para a Caixa e falando, poxa, o Caixa está me pagando aqui 5,25, 5,5%, que é um baita de um retorno, não tem como negar, falando, depois eu vejo como que eu vou fazer essa alocação. Isso funcionou. Mas agora, quando o Banco Central começar a cortar os juros, ele vai falar, poxa, eu não vou ter aquele retorno que eu tinha não passado. Então, você começar a estender a duration, olhar esse ativo de renda fixa, investir um pouco mais de bondes, você mitiga esse risco de reinvestimento, que num contexto de corte de juros, passa a ser super relevante. Qual a duration médium dos portfólios? Boa pergunta, Carol. A gente, nas nossas modelagens de construção de carteira, a gente se compara a uma duration de sete anos. Isso é mais ou menos o prazo ótimo que a gente tem para uma combinação de renda fixa e renda variada. Cuidado todo esse cenário. Exatamente. Então, a gente está mirando mais ou menos isso. O que vale mencionar? Como foi a dinâmica esse ano? Duration curta, normalmente está muito vinculada à discussão de política monetária, que foi um risco alto esse ano, até a inflação se ancorar. Duration longa, acima de sete anos, dez anos, quinze anos, está muito ligado a outras incertezas como risco fiscal. E a gente vê, o João, depois vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas que o risco fiscal não saiu da mesa. Ele ainda está aí. Ainda tem eleição também. Ainda com eleição. Então, alguma hora o mercado vai tirar isso do bolso de novo. Então, a gente está evitando muito aquela duration muito longa e olhando até esse prazo que a política monetária tem efeito, que a gente tem de que tem um risco melhor de alocação. Então, a gente está olhando um pouco essa dinâmica, sendo direto a sua pergunta, de seis a sete anos de duration que a gente está alocando. Ótimo. Ótima análise. Acho que contextualizamos aqui cenário global que influenciou muito esse ano, principalmente agora, no final do ano. Está influenciando bastante o preço dos ativos aqui no Brasil. E aí, vou voltar aqui para o João para voltar para o cenário base Brasil. Você falou, contextualizou global. Vamos falar de cenário Brasil. Quais pontos você destaca 2023? E como é que você está olhando para a frente política monetária e toda a inflação, crescimento Brasil para 2024? Vamos lá. Eu acho que também, fazer um paralelo com os Estados Unidos. Aqui no Brasil, também a gente teve uma surpresa muito grande, positiva de crescimento. Então, a gente começou o ano, você pegar o foco, estava ali na faixa de 0,8, 0,7, 0,8 de crescimento no início do ano. A gente está fechando o ano com quase 3, 2,9. É um crescimento excepcional. Então, essa foi uma grande surpresa do cenário de Brasil. Ao mesmo tempo, a gente viu um ciclo de corte de juros que talvez esteja avançando um pouquinho só mais do que era esperado no início do ano. Então, o mercado apostou num ciclo de corte e ele vem se materializando. E a discussão para o ano que vem, acho que vai passar muito por aí. qual é o espaço para corte de juros que a gente tem. Isso a gente passa pelo cenário de atividade, de inflação e riscos também, para comportamento da taxa de câmbio e para riscos, inclusive na área fiscal também. Então, vai passar por todo esse contexto aí. Em relação a crescimento, a gente vê uma desaceleração da atividade no ano que vem no Brasil, assim como também nos Estados Unidos, mas sem uma recessão. A gente vê uma desaceleração, sobretudo, pelo efeito de uma menor safra agrícola. Esse ano, a gente teve um recorde de safra agrícola. É muito difícil você ter recorde em cima de recorde. E ainda mais com o El Ninho, que está implicando um certo atraso no plantio da soja agora na safra. Então, isso já vai ter implicações também para depois para a safra de milho. Isso tudo tende a implicar, em princípio, alguma redução da colheita. Então, isso é um fator importante para essa desaceleração que a gente espera ver no ano que vem. Mas tem fatores que devem ainda contribuir para um crescimento bacana. Por exemplo, a parte extrativa. A nossa parte toda de produção de petróleo está aumentando bem, deve continuar aumentando no ano que vem. Então, isso mantém ainda um cenário razoável para crescimento. Além do que, o mercado de trabalho está mostrando ainda sinais de bastante saúde no Brasil. Embora a atividade venha desacelerando, um pouco menos do que o esperado, mas venha desacelerando, o mercado de trabalho continua bastante robusto, inclusive com o crescimento mais recente de massa salarial, de salários reais, massa salarial. Isso dá um certo apoio para consumo. Então, é um cenário de desaceleração do PIB. A gente está trabalhando com 2,9 para esse ano, 1,5 para o ano que vem. Mas isso contribui também para a discussão de corte de juros. Tem riscos altistas e baixistas para essa questão do crescimento. Então, eu diria que está equilibrado. Em termos de inflação, a gente vê uma inflação que a gente veio caindo muito rápido no Brasil e o Brasil foi um dos primeiros a acolher esse processo de desinflação global, até porque também foi um dos primeiros a subir juros. É o primeiro grande Banco Central a subir juros. Então, a gente está acolhendo isso. A gente está com 4,3% de inflação para esse ano e 4,3% também para o ano que vem. Por que esse freio na desinflação? Basicamente, tem muito a ver com uma revisão recente que a gente fez, justamente, de preço de alimentação. A gente está incorporando agora a alimentação de domicílio 5,2% de crescimento e não mais próximo de zero. Por que? Basicamente, o efeito do El Ninho que a gente começou a incorporar. Realmente, é sempre muito difícil prever o efeito disso, efetivamente, sobre safra e sobre a alimentação, mas a gente está incorporando, dado que o risco aumentou e tem já havido efeitos no plantio, a gente resolveu incorporar alguma coisa já desse risco em termos de projeções de inflação. Então, esse é um ponto principal dessa revisão para os 4,3%. Ainda assim, a gente tem visto uma composição muito benigna da inflação recente. Tem havido uma queda de núcleos, uma acomodação de serviços, do núcleo de serviço em particular, e isso é algo que é muito favorável para a dinâmica inflacionária a mais de médio e longo prazo. Então, apesar desse risco autista que a gente já está incorporando em termos de El Ninho, a gente vê uma composição que segue benigna. Além disso, o setor externo também está muito benigno. A gente está se encaminhando para um recorde de balança comercial esse ano, estamos projetando 95 bilhões de balança. Importante notar que é um recorde em condições que não são típicas para recorde no Brasil, não estão experimentando preços recorde de commodities exportadas e também não estamos experimentando uma recessão que comprime importações porque está muito associada a investimento. Então, o que a gente está vendo é um recorde em condições que não são as mais típicas, o que é uma boa notícia. Tem muito a ver, obviamente, com o lado de exportações, com algo que já vem sendo observado há muitos anos, que é um aumento de produtividade do nosso agronegócio. É o país que mais aumentou a produtividade do agronegócio no mundo nos últimos 20 anos, segundo o estudo americano. E, além disso, tem havido um aumento da balança de petróleo. A nossa produção, sobretudo do pré-sal, está aumentando muito rapidamente, muito mais forte o aumento da produção do que a nossa capacidade de absorção. Então, isso está se traduzindo em aumento de exportações. Só esse ano, a balança de petróleo deve bater um novo recorde de 25 bilhões. Isso tende a aumentar muito nos próximos anos. Então, isso tudo também acaba ancorando bastante o real, que é um componente importante na discussão toda de política monetária. Qual é o grande risco que o mercado vem discutindo? É um risco fiscal. Tem havido um certo incômodo em alas políticas ligadas ao governo, ao próprio Congresso, em relação a contingenciamento. De fato, o orçamento já trouxe cláusulas que limitam o contingenciamento. Antes, ele podia chegar a 53 bi, agora está limitado a 23 bilhões. E, mesmo com essa limitação do contingenciamento, existe um risco que eu diria que é elevado de o governo, em algum momento ano que vem, propor uma piora das metas de déficit, uma redução da meta de primário. Então, ao invés de trabalhar com um primário zero, trabalhar com um déficit primário. Que, obviamente, vai mostrar o quê? Que não existe, de fato, muita vontade política de fazer sacrifícios na área fiscal em nome de uma meta. E isso, claramente, se essa for a leitura e tende a ser, vai prejudicar não só a visão do ano que vem, obviamente, mas toda a trajetória de primário dos outros anos. Então, deve ter uma piora sobre a trajetória de dívida. Se isso vai ser suficiente ou não para afetar a política monetária, a expectativa de inflação, o câmbio, é só o tempo de irá. E acho que o contexto, o contexto externo, inclusive. Mas é um ponto de atenção que a gente tem em relação ao cenário do ano que vem. E que a gente tem que acompanhar. Então, perfeito. essa análise aí bem detalhada. Tolipan, vou pegar esse gancho agora com você, você como portfólio manager olhando para os portfólios do Brasil. Como você enxerga isso? Como é que vocês estão alocando 2024, olhando a alocação estratégica para 2024? E aí também acho que vale destacar os principais pontos de 2023. Tá bom, cara. Vamos lá. Legal. Acho que todas essas notícias que o João colocou aqui para a gente mostram um cenário mais positivo. Foram boas notícias. A gente teve mais crescimento, menos inflação, no final das contas menos juros. E esse ponto da balança que o João colocou é super importante. A gente não viu uma, acho que não foi um ano de uma grande apreciação do câmbio, uma grande valorização do real, mas pelo menos essa melhora do fundamento da balança ajudou muito a gente não ter uma grande depreciação do câmbio quando a gente via o juros americano abrindo. Então, foi um ponto até que a gente discutiu bastante nos nossos comitês enquanto a gente via a Trejo batendo quase 5%, que a gente viu lá em meados de outubro, a gente não viu esse aumento do juros lá fora acompanhado de uma depreciação cambial. Então, acho que todos esses pontos mostram que foi um ambiente muito positivo para investimentos no Brasil. E quando a gente olha para o resultado do ano, o ano ainda não acabou, mas olhando assim como referência dados de novembro, a gente vê vários índices batendo o CDI. Pegar os índices de renda fixa pré-fixados estão batendo o CDI, os índices atrelados à inflação de duration média e longa estão batendo o CDI, o de duration curta não está justamente porque a gente teve uma revisão muito forte para baixo na inflação corrente, então o índice que é mais atrelado a essa inflação corrente acabou sofrendo um pouco mais, mas duration média e longa vem batendo o CDI e a bolsa também vem batendo o CDI. Nós fizemos alocações táticas importantes nas duas classes de ativos que foi ao longo do ano. A gente fez posições em inflação mais para o começo do ano, depois aumentou as posições pré-fixadas e posições em renda variável e a gente sempre teve um contexto aqui por trás que era o contexto de corte de juros. Então, ainda que o CDI estivesse num patamar muito elevado, o Ricardo comentou, fez a referência para o Brasil, que no Brasil você é muito bem remunerado por estar com a alocação mais conservadora. Um dado interessante é que esse ano a gente deve fechar o ano com o CDI rodando próximo de 13%. A gente tem uma expectativa de inflação de 4,3%. Então, o juro real exposto, o que olha para trás, dado pelo CDI, vai ser acima de 8%, em torno de 8,5%, arredondando a conta. A última vez que a gente viu isso no Brasil foi em 2006, que foi na na verdade foi acima de dois dígitos. Então, 8% de juro real exposto é muito elevado. Então, se você tivesse me dito isso lá no início do ano, talvez eu estivesse mais animado e estar investido no CDI. Eu teria perdido várias oportunidades, porque o pré deu mais do que isso, as locações nas NTNs deram mais do que isso, de novo, Direction MediLong, e a Bolsa vem dando mais do que isso também, porque os ativos de risco já estavam premiados o suficiente lá no início do ano. Então, eu acho que isso conta bastante a foto do ano de 2023, mas não conta o filme. O filme foi um filme de muita volatilidade, tanto por fatores locais quanto por fatores externos. Aí eu destacaria que, acho que o primeiro semestre, a gente teve uma dinâmica muito local, de antecipação desse cenário de corte de juros. Então, o segundo trimestre foi um trimestre muito positivo, o mercado enxergando que estava próximo do corte de juros, de fechamento de juros, de elevação da Bolsa. E o segundo semestre, já com o início do corte de juros, já com o processo iniciado, foi um semestre onde a gente viu uma correlação muito alta entre os ativos locais e os ativos internacionais. Então, foi justamente nesse momento de Banco Central começa a cortar o juro aqui que a gente viu o pior momento da abertura de juros lá fora. Então, o Brasil acabou sendo muito influenciado pelo que estava acontecendo lá fora e aí isso valeu tanto durante a alta do juros americano e também agora nesse fechamento mais recente, a gente viu o quão forte foi o mês de novembro. Então, para a gente que tem um horizonte de investimento um pouquinho mais longo, acho que a gente tem esse privilégio de poder olhar um pouco mais para o médio prazo, saber que os ativos estavam premiados nos deu o conforto de manter as posições e conseguir um retorno muito bom no mês de novembro com essa recuperação dos mercados. E a gente acha assim, olhando para 2024, que esse, acho que o grande pano de fundo continua sendo o corte de juros. O Banco Central deve terminar o ciclo em 2023 com 75 e vai continuar com cortes ao longo do ano que vem. A gente acha que deve cortar mais do que está precificado na curva hoje, algo que a gente vai precisar monitorar ao longo do tempo. E aí, se isso for verdade, ainda tem prêmio nos juros pré-fixados, tem prêmio nas NTNBs, a gente continua gostando das NTNBs mais médias e longas e também tem prêmio na renda variável. Acho que no início de 2023 o prêmio era ainda maior. Quando a gente olha para o preço sobre o lucro da Bolsa, estava ainda mais descontado. Hoje está um pouco menos descontado, mas ainda está muito longe da média histórica. Então, a gente acha que ainda tem prêmio para 2024 em todos os mercados. Perfeito. Então, eu acho que, bom, falamos aqui a nossa visão que a gente está construindo para 2024 de alocações. Tem alguns indicadores que a gente tem que olhar dentro desse cenário básico que o João destacou para acompanhar. E aí, eu vou deixar a última pergunta aqui aberta para vocês três. Acho que um bate-papo para a gente fazer olhando a simetria de riscos. A nossa visão, a nossa leitura de portfólio de soluções, como é que a gente está olhando. Acho que o João pode começar, falando um pouco mais indicadores macroeconômicos, tanto global quanto Brasil. E aí, deixo aqui aberto para a gente ir conversando e colocando os inputs de vocês como portfólio managers também. O que é importante a gente analisar e como é que vocês estão avaliando isso para 2024. Está ótimo. Vamos lá. Olha, em relação à simetria de riscos, acho que o que a gente tem que olhar muito de perto é, sobretudo, no caso americano, a evolução de atividade e, obviamente, da inflação no curto prazo. Isso aí pode levar o mercado a se convencer sobre a velocidade do corte de juros. Vai ter uma informação sobre essa velocidade do corte de juros. Hoje o mercado está basicamente com um pouquinho mais de 100 meses de corte de juros para o ano que vem. A gente está com 75 no nosso cenário base, mas vai ser muito informado por isso. Se tiver sinais de um mercado de trabalho principalmente desaquecendo mais rápido do que o esperado, isso pode levar de fato a uma reprecificação de curva de juros para mais baixo e vice-versa. Então, esse é um ponto importante do cenário. Lembrando que o mercado está dividido justamente entre o cenário de soft landing e de uma recessão leve. Então, esse é um ponto importante do cenário, sem dúvida alguma. No caso do Brasil, acho que também passa muito por aí, da dinâmica inflacionária e atividade. Então, é muito dinâmica, é muito comum a discussão, mais um paralelo entre o Brasil e os Estados Unidos, porque passa justamente pela discussão sobre política monetária, até onde pode ir o Banco Central. E, obviamente, que aqui também a gente vai levar em conta esse cenário externo. Então, se o FED vier a cortar mais e mais rápido, também vai abrir mais espaço para o Banco Central do Brasil avançar um pouco mais no corte de juros. Então, são os pontos para estarem sendo monitorados, além aqui, no nosso caso, também do fiscal, como a gente falou. E aí, o fiscal, mais do que olhar simplesmente se muda, não muda a meta, essa coisa toda, é entender como isso impacta os mercados. Vai impactar o mercado de câmbio? Vai impactar a expectativa de inflação ou não? Isso que é importante do ponto de vista de condição da política monetária, porque não existe uma relação mecânica entre fiscal e política monetária. Isso depende de ser permeado pela reação do mercado. Eu acho que, quando a gente olha o preço dos ativos, talvez o que a gente enxerga que tem pouca margem de segurança, esse risco da atividade desacelerar mais. Seja olhando o múltiplo da Bolsa, seja olhando o nível dos expressos de crédito. Então, parece que o mercado coloca já muito no preço nessa discussão de que vai ter um pouso suave. De desacelerar, né? De desacelerar, exatamente. Vai desacelerar, vai ser suave, não vai dar grandes prejuízos e logo depois a gente vai estar olhando 25, 26, depois o ciclo se retoma e segue o jogo. Mas a gente sabe que nunca é uma trajetória linear. Então, vai ter alguma volatilidade. Então, a gente tem de que o nível de preço hoje, de novo, olhando os ativos, express de crédito mais high yield, um pouco mais agressivo, com pior qualidade de crédito, nível do preço da bolsa, small caps, etc. A gente enxerga que tem pouca margem de segurança, de novo, nesse contexto. Então, acho que as nossas posições que eu tinha mencionado já no início da conversa, elas já refletem muito isso. Então, carregar uma alocação maior em renda fixa, privilegiar esses ativos de qualidade, a gente entende que vão trazer ainda um retorno muito competitivo para os clientes nesse cenário, mesmo se a gente enxerga que o risco de atividade aumente. E aí, vai ser uma oportunidade para desfazer essa alocação e colocar um pouco mais desses ativos de risco na carteira quando o mercado precificar algum solavanco ou que essa trajetória não vai ser linear. Então, a gente tem tentado navegar um pouco da seguinte forma. Agora, eu reforço muito o início da conversa que a gente falou de ter esse processo de mais longo prazo porque tem variáveis que são muito difíceis de mapear, de se mapear. Então, por exemplo, eu falei no início de 2023, que estava todo mundo convicto de que ia ter uma recessão e a coisa mais difícil que tinha no dia era convencer um cliente a colocar dinheiro na Bolsa. Vamos olhar para o longo prazo, corta a cena, a Bolsa está subindo 20% no ano, a Bolsa americana pegando o S&P como exemplo. Então, o que aconteceu nesse ano? Essas ações de tecnologia que a gente ouviu nos 15 anos que estavam muito vinculadas ao excesso de liquidez que os bancos centrais estavam colocando e isso estava gerando exageros na precificação, etc. Se mostrou que 2023 não foi o caso. Essas empresas de tecnologia foram super bem decorrentes dessa onda de inteligência artificial que a gente está discutindo em outras conversas e que tem ainda muito espaço para se valorizar. Então, a gente tem que sempre equilibrar nesses dois lados entendendo que risco não é só um lado de você perder o dinheiro mas é também deixar de ganhar. A gente aqui no nosso processo de investimento monta um objetivo de alocação para suprir o cliente daquelas necessidades que ele tem de capital lá para frente. Então, você deixar na mesa uma valorização dessas do S&P de 20% é um baita de um prejuízo que você tem no longo prazo. Então, a gente tem que equilibrar todos esses lados. Saber, como é que a gente vai atingir aquele objetivo de retorno que o cliente tem com riscos factíveis fazendo esse equilíbrio? De novo, ainda assim, hoje a gente tem mais margem de segurança na alocação de renda fixa mas a renda variável ela é um componente importante das carteiras que tem que ter algum reajuste porque o prêmio está baixo mas tem que estar lá. Tem que ter essa disciplina, uma coisa que o Santucci fala muito é essa disciplina e o processo de investimentos. Uma coisa é o risco de perder dinheiro outra coisa é o risco de perder oportunidade. E a gente aqui tem que olhar para os dois. Claro que o nosso primeiro mandato é preservação de capital mas a gente também tem que buscar retorno. Acho que o paralelo que o Ricardo fez para o offshore também vale para o local. A gente está passando por um período de juros elevado por muito tempo mas não significa que o juro aqui falando mais do CDI não significa que esse é o melhor investimento. E acho que 2023 está mostrando um pouco disso na prática. Vamos terminar com juros nominal e juros real dado pelo CDI a conta que eu acabei de fazer muito elevados mas as outras classes de ativos já estão batendo então já estão superando. Então acho que olhando para 2024 a gente acredita um pouco na continuidade desse processo. Eu acho que pensando do ponto de vista mais macro a gente tem que observar quais são os temas que poderiam fazer com que o Banco Central mude o plano de voo dele então esse plano de fundo que a gente tem de cor de juros ele se altere. então acho que o fiscal ele é um tema super relevante e eu acho que um segundo ponto é essa correlação que a gente viu com o mercado lá fora. Nesse segundo semestre foi muito alta e se isso continuar precisa entender como é que vai ser a evolução da política monetária lá fora. E acho que tem um terceiro ponto de que esses são os riscos já conhecidos que são os riscos que a gente já está monitorando. A definição de risco inclusive é o que a gente também não está vendo. E aí acho que para isso acho que os nossos ouvintes podem contar com a nossa equipe com a nossa capacidade também de defender quando o mercado está pior e também tentar buscar retorno quando a gente vê a oportunidade. Então 2024 acho que promete também algum grau de volatilidade e acho que o nosso papel é também aproveitar essas oportunidades. Ótimo. Nossa, maravilhoso. É sempre muito bom conversar e eu adoro reunir vocês três. Eu sempre falo isso antes daqui da gravação eu estava falando. Acho que vai ser eu falei nossa vamos fazer mais uma aula aí com vocês três falando muito conteúdo sempre muito bom. Eu convivo com vocês três já mas acho que é bom trazer isso aqui também para o nosso ouvinte o nosso dia a dia de Portfolio Solutions muito bom. Obrigada por vocês estarem aqui obrigada pelo tempo de vocês. Acho que foi muito importante a gente se estendeu um pouquinho mais mas acho que é importante para trazer para os nossos ouvintes a nossa visão para 2024 e o que a gente viu em 2023. Obrigado Carol o prazer é nosso conviver com você também e vamos marcar mais desses. Vamos. O prazer com certeza é nosso. Ano que vem estamos aqui de novo. Com certeza. Quero escutar aqui vamos fazer um um outro de meio de ano acho que vai ser uma boa ideia a gente fazer um recap aqui e fazer de meio de ano. Combinado. Muito obrigado então prazer e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. em breve a gente vai liberar o nosso report de Outlook 2024 se você não tem acesso a ele procure seu assessor comercial e peça a ele de Portfolio Solutions. Muito obrigada e um prazer tê-los até aqui. E assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida não se preocupe. escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!